Esse vídeo é mais um vídeo sobre o GVG do Zomyspace, do qual é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a busca pela coroa que está no meio do campo de batalha. Quanto mais coroa você trazer para a sua base, mais pontos você obtém. Cada kill também equivale para uma quantidade determinada de pontos. Então, quem tiver mais kills e trazer mais coroa para a sua base, consequentemente consegue mais pontos. Vence a primeira fase quem tem mais pontos. Normalmente ela dá uma reputação para o vencedor e ele passa para a próxima fase e ganha um buff de duas horas de cia totalmente gratuito. Só equivale para a primeira estampa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música 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 Música